Uma jovem deu entrada aqui na UPA de Santa Cruz, Caparibe, onde ela foi esfaqueada pelo companheiro, identificado até o momento por Alain Monteiro. De acordo com as informações, a vítima, a Maria Joyce Silva Torres, de 20 anos de idade, ela que foi esfaqueada na rua 7 de setembro, no bairro Santo Agostinho, aqui em Santa Cruz, Caparibe. Conversar com a tia dela, a dona Ziet, que vai trazer as informações aí sobre, que tomaram conhecimento em relação a este fato, onde a sua sobrinha foi esfaqueada pelo ex-companheiro, só que eles tinham um relacionamento conturbado, né? Enfim, como é que você ficou e tomou ciência desse fato que aconteceu com a sua sobrinha já na tarde de hoje? Bem, a gente estava trabalhando, eu e a mãe dela, que no caso é minha irmã, na minha casa. Quando de repente ela atendeu uma ligação e já sai correndo e chorando. Perguntei o que era e ela falou que o meu gênero esfaqueou minha filha. Então, ela veio para a UPA, continuei trabalhando e fiquei sabendo de outras notícias em casa, né? Só que, depois ela ligou para mim, com um tempo depois, e me falou que ela estava em estado grave, que ela levou uma facada e quase foi degolada, e outra facada também na vagina, e já foi transferida, né? Na verdade, para Caruaru, de lá vai para Recife. E o caso dela é grave, por conta que o marido dela, o ex, não se conformava com, não se conforma com a separação, né? Que ele que vinha traindo ela. Só que, depois eles fizeram as pazes, voltaram. Depois que voltaram, ele começou a dizer que quem estava traindo seria ela. E instalou um programa no celular dela, para escutar conversas com quem quer que seja. E até quando ela ia ao banheiro, ele escutava barulho da porta abrindo, fechando, e outras coisas também, né? Aí, hoje, ela pegou a moto, chamou ele, que a moto é dos dois, foram pegar a menina na escola. De volta para casa, no caso, ele ia ficar com a moto, e ela ia subir de pés para a casa da minha irmã. Só que aí foi quando ela entrou, ele fez isso com ela. Não sei se teve discussão, ou se não teve, eu não sei informar. Até porque a moto é dos dois, mas ele não entregava a moto para ela. Ela só pegava a moto para ir buscar a menina e levar. Só que, hoje, eles foram juntos e chegaram juntos. Ela já estava de saída, no caso, né? Eu não sei se chegaram a discutir ou o quê. Só sei que aconteceu isso. Agora, sempre o relacionamento deles foi assim, dessa forma, contubado, discussões. Vocês têm informações se ela já chegou a ser ameaçada por ele em outras oportunidades? Já, sim. Ela já foi ameaçada, assim. Não de golpes, como ela teve agora, né? Mas, assim, ele já bateu nela. Há poucos dias, ele estava com a faca embaixo do colchão. A intenção dele, acho que já vinha sendo essa, há dias. E ele passou uma noite, e há uns dias atrás, passou uma noite batendo nela. A noite inteira, os vizinhos chamaram a minha irmã, que, no caso, é a mãe dela. Minha irmã foi para lá e a filhinha confirmou, e tanto que ela estava machucada por conta dessa surra que ela levou dele, né? Então, ele não se conformou com a separação, porque ainda ontem não, aliás, segunda-feira, eu escutei ela conversando com a mãe dela, que o pessoal do supermercado chamaram os dois para fazer a reconciliação e mostrar as câmeras para provar que ela não estava traindo ele dentro do mercado, que isso tudo era coisa da cabeça dele. Então, ele não se conforma com a separação. E a menina deles dois, a menininha dele é pequena ainda, não sei a idade, mas ela confirmou que ele batia sempre nela. Então, quer dizer que ele chegou aí ao trabalho dela, questionar esse fato de que ela estava o traindo dentro do ambiente de trabalho? Sim. Eu não sei se ele foi mandado chamar ou se foi ele que foi lá para investigar isso, mas que o patrão dela mostrou as câmeras para provar para ele que ela não estava traindo ele. Rosiette, vocês têm informações se a Joyce chegou a procurar a delegacia e registrar alguma queixa contra o Alain? Não, não. Ela entregou nas mãos de Deus. Ela até saiu de casa e falaram para ela que se ela saísse de casa, ela ia perder os direitos dela, ia perder tudo que fosse dela, os bens, assim, os bens materiais, né? No caso, assim, de móveis, essas coisas. Adquiriram juntos, né? É, o que eles adquiriram juntos, inclusive a moto. Mas ela disse que, para se ver livre dele, ela perdia o que ela tivesse. Rosiette, ela foi transferida para outra unidade hospitalar, foi repassado aqui pelos médicos o estado de saúde, se é grave, enfim, foi repassado para vocês, para a família? Sim. A informação que a minha irmã passou para mim por telefone, que o estado dela é gravíssimo, ela está desacordada, ela levou golpe de faca no pescoço, foi quase degolada e uma facada na vagina. A polícia já está no encalço para ver se consegue capturar esse elemento? Já, sim. A polícia está correndo atrás, já. E vocês querem que a polícia realmente prenda esse indivíduo e ele pague pelo que ele fez com a Maria Joyce Silva Torres, de 20 anos? Isso mesmo. É o que a gente da família espera, que a justiça seja feita, até porque ela é uma boa menina, uma dona de casa, uma boa esposa, sempre foi trabalhadeira, sempre estudou e sempre foi, sempre deu orgulho à família. Ela era uma ótima pessoa. Ninguém tem o que dizer dela, ninguém fala mal dela. Você sabe há quanto tempo eles estavam separados nessa peleja, vai e volta, vai e volta? Há uns dias, há o tempo exato eu não sei, mas já faz uns dias que eles estavam separados e ele tentando voltar com ela, mas ela não confiava mais nele, até por conta dessa faca que estava embaixo do colchão, ou era do travesseiro. Há quanto tempo que eles são casados? Há quanto tempo? Eu não sei dizer que eles são casados. Há quatro anos. É, quatro anos. Quatro anos. Ok. Agradeço a você pelas informações e se algum popular tiver, vê esse indivíduo por aí, daqui a pouco a foto do rapaz vai estar exposta aí em várias redes sociais, até para ajudar a identificar a questão desse rapaz, repassar para a polícia civil, para tentá-lo, capturá-lo ainda em flagrante. É verdade, que a justiça seja feita, é o que a gente espera, e que ela saia dessa com vida, com saúde, e que isso não volta a acontecer mais nem com ela, nem com nenhuma mulher, porque mulher nenhuma merece isso que ela está passando hoje. É sempre importante as mulheres tomarem coragem. Se ela tivesse tomado uma providência desde a primeira confusão, possivelmente hoje não teria acontecido isso, né? É verdade, é verdade. Ela devia ter procurado a justiça sim, até porque ela já vinha apanhando dele faz dias, né? E ela nunca chegou a registrar queijo? Nunca. Ela é uma pessoa tranquila, não gosta, ela não fala muito, ela não conta os problemas dela para todo mundo, a não ser para a própria mãe, para mais ninguém. Ela é muito calada, muito na dela. Ok, agradecido aqui pelas palavras. Infelizmente, a Maria Joyce Silva Torres, de 20 anos de idade, foi atingida com dois violentíssimos golpes de faca peixeira. Um no pescoço, chegando a quase degolar o pescoço da garota, e um golpe também na região da vagina. Ela foi socorrida aqui por populares para a UPA de Santa Cruz, Caparibe, foi realizado todos os procedimentos, onde logo após ela foi transferida para o Hospital Regional do Agreste, na cidade de Caruaru. Com informações, Jabson Nunes, para o Santa Cruz Online.